Bom pessoal, acabei de divulgar aqui um pdf com as regras do W.O. na liga Cartomitos 2018 O W.O. especificamente ele vai funcionar para o campeonato brasileiro e para a Copa Cartomitos Se tiver, liga mensal, resta um, como o fato de dar W.O. não interfere coletivamente Porque são competições individuais, digamos assim, ninguém depende em si do seu resultado Não haverá, é só no brasileiro mesmo e na Copa Cartomitos Isso a gente já faz desde o ano passado, não é novidade Isso aqui a gente fez ano passado, eu diria que deu certo Só mudamos uma regrinha no brasileirão desse ano, que a partir de agora Sempre houve, a pessoa dá 5 W.O. está fora do campeonato Só que as partidas seguintes a gente usa uma fórmula de média para calcular o resultado do adversário Mas a história não é o caso agora Olha só, é importante, tem algumas questões aqui, alguns casos Se você repetir o time na rodada seguinte, a primeira rodada vai acabar agora Provavelmente o mercado abre amanhã, terça-feira E você vai ter que ir até sábado para escalar o time Se você não vier com o mesmo time na próxima rodada Tudo bem, talvez você queira ter mantido o time Mas na maioria das vezes não Isso é um indício de que a pessoa realmente não escalou Por falta de tempo Ou por qualquer outro motivo que seja Mas a gente sempre preza para uma liga Com a galera escalando Se o time vier exatamente igual da rodada anterior O membro Vai ser convocado Tem uma comissão julgadora Caso ele admita que realmente não escalou Ele vai estar colaborando aí, economizando tempo de todo mundo E isso aqui vai ser considerado na hora lá de renovar a inscrição E tudo mais, né Porque a gente sempre preza por pessoas E tem uma constância aí durante o ano Que escala Pessoas fiéis ao jogo É, tudo bem Ele alega que quis manter a mesma escalação Não, o time está igual porque eu quis manter Não, tudo bem De repente, vamos lá O Cruzeiro joga duas vezes em casa, né Contra times muito ruins Vamos supor que joga contra o Achapecoense Que eu estou supondo que seja ruim Pela goleada E, sei lá Joga com todo respeito, né Joga com Bahia, por exemplo Aí a pessoa quis manter exatamente o mesmo time Ela fala Não, quis manter Só que a comissão vai alegar o seguinte Ah, beleza Quis manter o mesmo time Tem jogador ausente Por suspensão ou lesão Aí a comissão já pensou Opa, peraí Se o cara tivesse realmente tido a preocupação de escalar Ele teria no mínimo verificado Se teve alguma suspensão ou lesão O cara teve uma semana para verificar isso A não ser, claro Que seja uma suspensão ou lesão de última hora Né A gente considera também Releva É... Vamos supor que O jogador e já Todo mundo sabe que o jogador não vai jogar Por algum critério Está divulgado Né O técnico divulgou a escalação bem antes Ou falou que ia poupar o time Aí a gente olha lá A escalação vê igual da rodada anterior Então a comissão já julga Que realmente o cara não escalou Né Ou então o jogador tenha sido convocado para a seleção Ou contratado por outros times É... A gente observa também essa escalação muito estranha Né Vamos supor que na rodada 1 aqui Você escalou o jogador do... Do... Do cruzeiro Né Escalou o jogador do... Do Flamengo Aí na próxima rodada Cruzeiro e Flamengo se enfrentam Aí está lá uma mistureba de cruzeiro Com o jogador do Flamengo Uma coisa muito estranha assim Dedé e Hever no mesmo time Sendo que os dois se enfrentam Isso tudo claro, né Considerando que a escalação está igual Então a comissão vai Possivelmente julgar Vai deferir aí o recurso, né Aliás, vai negar o recurso Né É... Outras formas é critério Caso fortuito, tá Vamos supor que tem um acidente aí Algum time Morra lá na 36ª rodada E nas duas próximas rodadas Eles não vão jogar Vai jogar o sub-20 Aí você vai lá e escala o jogador Que já morreu, né Nas duas rodadas seguintes Aí isso aí a gente considera Como W.O.A. também Claro que o jogador vai ter sempre O prazo para se justificar, tá É... Ok Escalação com excesso Jogadores, reservas Sabiamente conhecidas Claro que você pode colocar Um jogador reserva Vamos pôr um goleiro Você tá lá sem grana Pra escalar um time Ou não quer Negativar com o goleiro É uma estratégia sua Durante o ano Você não escalar goleiro Você só escalar goleiro reserva Tudo bem Mas aí você vai lá E pega um time Do Cruzeiro, por exemplo Aí você entope De jogador reserva Você põe digão Você põe do terceiro goleiro Do Cruzeiro Tudo ao mesmo tempo Pega o quarto Quinto atacante Do Cruzeiro É... Faz uma escalação Bisonha, assim De caras que não vão jogar A comissão vai considerar Que foi W.O. E é também importante Ficar atento É a questão de entregar Resultado, tá, pessoal Entrega de resultado E a comissão vai avaliar Pode ser que venha Ser julgado também Né? Então, basicamente É isso, né? Tem a comissão aqui São pessoas que estão Na liga mensal Pessoas antigas Já tem pelo menos Um ano aí de liga Resolvi colocar essas pessoas O prazo aí O cara que Supostamente Ele vai ter o prazo De defesa Vou criar um tópico Pra isso A comissão também Tem o prazo de julgar Tá? Vai ser até a abertura Do mercado E o resultado É a maioria simples Do voto Ninguém da comissão É obrigado a votar Dentre aqueles que votarem A gente vê a contagem E vê qual foi a decisão É... Em caso de empate Prevalece sempre A decisão menos Favorável Ao recorrente É... Eu vou pedir aqui Claro que a comissão Né? Também não vai querer A comissão aqui Vai ser bem honesta Com esse julgamento O pessoal não vai aceitar É... Um recurso De uma escalação Bizonhamente, né? Que... Tá ali nítido Que houve o W.O. É... Então é isso Membro da comissão Que dê W.O. O suposto W.O. Não votará Por motivos Óbvio, né? Por motivo óbvio É... Então é isso Vou encerrar o vídeo aqui E carregar no grupo Ou... Ou...